Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto aqui da Praça Brasil, onde está acontecendo a Semana Nacional de Trânsito, no período de 18 a 25 de setembro de 2019. Tema, no trânsito, dê sentido à vida. Em tudo tem que dar sentido à vida. Imagina, no trânsito, a gente corre muito risco. Nós vamos estar conversando com a professora, que trouxe os alunos para cá, para participar dessa educação de trânsito, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Guarda Municipal. Todo o pessoal vai estar falando com você, telespectador, sobre essa Semana Nacional do Trânsito, passando informação para você. O programa Tio Mica, direto da rua, volta já já, porque aqui só vale a verdade. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto da Praça Brasil, onde está acontecendo um evento da STMU, que está aqui na semana, do dia 18 a 25 de setembro, Semana Nacional de Trânsito. Tema, no trânsito, dê sentido à vida. Aliás, não existe trânsito sem sentido à vida, né? Senão é morte na certa. É claro, hoje estamos aqui com o evento da Semana Nacional do Trânsito. Meu nome é Lúcia, sou da Secretaria de Transporte, estamos promovendo esse evento para a educação no trânsito, para incentivar os ciclistas, o pedestre, orientar um pouco. Estamos aqui com uma escola também, a Fernanda de Noronha, Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, que está aqui com a Riscolândia, tem uma maquete para apresentar as crianças, para orientar, né? A Guarda Municipal. A Guarda Municipal, que também está aqui, para poder entregar os panfletos, para a gente orientar as pessoas melhor. Esse tema, esse evento da Semana do Trânsito, é só nessa época, 18 a 25 de setembro, por ano? Bom, esse evento, a Semana Nacional de Trânsito, ela é nacional, né? É uma vez por ano, que a gente faz aqui na cidade, mas a orientação é anual, né? Nós temos que orientar e promover esse evento anualmente, para que o trânsito seja sempre melhor. Sempre a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, está sempre atento a toda essa situação. Sim, a Secretaria de Transporte e a Guarda Municipal, está sempre atento. Agora, qual é a importância do Corpo de Bombeiro e dos Colégios, nesse movimento da Defesa Civil? Então, a questão do Bombeiro, a Defesa Civil, é sempre a segurança, né? Das pessoas. E eles estão aqui para orientar as crianças, que a melhor forma de educar é vindo das crianças. Com certeza. Você leva o nosso abraço ao Batista, secretário, do STMU e parabeniza ele pelo grande serviço que vocês vêm fazendo à frente do trânsito de Volta Redonda. Queria agradecer a vocês também, muito obrigada pela presença e um abraço a todos. Parabéns. Obrigada. A Lúcia do STMU está aqui, ó, cicrista. A sua atitude faz a diferença. Você vai bem ser. Respeitar os pedestres e as leis de trânsito. Para avaler seus direitos, nada melhor do que cumprir com seus deveres. Usar os equipamentos de segurança da bicicleta e do cicrista. Circular sempre na faixa da direita das pistas, no sentido dos carros. E guardando um metro de distância da calçada. Andar desmontado na calçada e passarela de ponte viaduto. Aliás, precisa de uma fiscalização sobre isso, que eles estão abusando demais. Você vai mal ser. Pedalar na calçada e passarela de ponte viaduto. Pegar carona na traseira de caminhões, ônibus ou outros carros. Trafegar na contramão. Ultrapassar e fazer curvas na frente dos carros. Olha, oito dicas para pedestres. Só atravessar em locais onde você possa ver o carro. E o motorista possa ver você. Presta sempre atenção quando você for atravessar. Olha para o motorista. Se o motorista está te vendo. Se ele está mandando você passar. Porque as pessoas olham para o pneu do carro. Olham para o chão. Tem que olhar para o motorista. Para ver se ele está mandando você passar. Se ele está vendo que você está passando. Criança menor de 10 anos deve atravessar as ruas acompanhadas. Até 6 anos, segure a mão da criança. Segure no punho para valer. Porque a criança corre. Porque qualquer outra coisa sai correndo. Olha, ajude as crianças, idosas e portadores de deficiência a atravessar as ruas. Isso é gentileza urbana, educação também. E solidariedade. Só atravessa em linha reta com atenção e cuidado. A faixa de pedestres foi feita para você utilizar-se-a. No sinal, para pedestres, atravessa quando estiver aberto para você. Se os carros estiverem parados. Olha, presta atenção quando você for atravessar. Porque nos vão dos carros, motociclistas não costumam obedecer nem parar, não. Os carros estão parados no trânsito, motociclistas, olha. Passa no meio dos carros direto e até avança o sinal. Você tem que estar olhando se não vem motociclistas nos vão dos carros. Para atravessar, olhe sempre para os dois lados. Sempre. Até na rua que for mão única, mão dupla, você olha para os dois lados. Nunca atravessa na frente dos ônibus e caminhões. Não se deve atravessar na frente de carro nenhum. Nem de bicicleta, nem de motocicleta, nem coisa nenhuma. Mas principalmente ônibus e caminhão. E eu vou dizer a você porquê. Eu já fui motorista de ônibus, de caminhão, já viajei na estrada desse país. Que o ônibus e o caminhão, ela é alta. Se você atravessar, rente ao ônibus, rente ao caminhão, na frente, o motorista não vê você, não. Às vezes não vê nem o teu cabelo, da sua cabeça. Aí arranca, te atropela, não vê você na frente do ônibus. Então, a gente para avisar a STMU, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, a Guarda Civil, a Guarda Municipal, a Defesa Civil, as escolas, o Corpo de Bombeiro. Parabenizar a todos. Por isso aqui, está aqui o folheto, que a gente já leu tudo. Está mostrando aqui, as dicas para você ter segurança no trânsito. O trânsito, para ter segurança, também precisa que o pedestre tenha educação e respeite o trânsito. Não é só o motorista. O programa Chumica Direto da Rua volta já, já, porque aqui só vale a verdade. Está calor ou está frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na Rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. A Câmara de Vereadores de Volta Redonda está bem perto do cidadão, trabalhando de segunda a quinta, à tarde e às sextas-feiras pela manhã. As sessões acontecem todas as segundas, terças e quintas, às seis da tarde. E você ainda pode assistir pelo celular ou pelo computador através do site voltaredonda.rj.leg.br. E em 2019, a novidade vai ser as sessões itinerantes que vão acontecer em diversos bairros e que você ainda vai poder assistir da TV de sua casa. Participe! Câmara de Volta Redonda, perto do cidadão. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende na internet, alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã, pode ser agora. Voa, há 50 anos, inspirando gerações. Estamos de volta pelo canal 36, programa Chumica, direto da rua, direto da Praça Brasil, onde está acontecendo o evento da Semana Nacional de Trânsito, 18 a 25 de setembro. Está aqui na Praça Brasil, o STMU, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, os colégios, promovendo a Semana de Segurança do Trânsito. E também não podia deixar de participar desse evento, a Defesa Civil do município. A Lucélia, a gente da Defesa Civil, vai estar conversando com você, telespectadores, e falar para nós, telespectadores, a importância da Defesa Civil na Semana Nacional de Trânsito. A gente vem sempre apoiando os eventos da Prefeitura. A gente tem levado sempre o Riscolândia nas escolas e a toda parte que a Prefeitura nos pede, e a gente faz, né? Hoje a gente está aqui com apoio, trazendo jogos para as crianças, né? Ensinando um pouco não só de trânsito, mas como desastre também, né? Que é o nosso foco ali. A gente trouxe também para cadastrar o SMS, né? E a gente está aqui para dar apoio total à Prefeitura, à Guarda, ao pessoal da STMU, e brincar um pouco com essas crianças aí também, ensinar um pouco de trânsito para eles, né? Com certeza. Lucélio, a hora oportuna de perguntar à Defesa Civil, perguntar a você, o calor está se aproximando e as preocupações com os temporais estão chegando para a Defesa Civil. Ela está preparada para enfrentar esses problemas? Olha, a gente vem se preparando sempre, né? Mas a gente sabe que o período de alerta é agora, né? De dezembro a março, a gente já vai se preparando agora, porque em dezembro a gente entra em alerta, né? E esse ano a gente sabe que em abril tivemos várias ocorrências aí, então a gente está se preparando bem antes agora para que a gente consiga diminuir bastante esses eventos, né? Vamos ver como vai ser dessa vez. A gente procura estar na prevenção e a gente tem conseguido bastante. Parabéns pelo grande trabalho que vocês fazem na Defesa Civil de volta à redonda. Muito obrigada, obrigada ao pessoal aí. E a Defesa Civil está aberta, tá? Para alguém, alguma procura de fiscalização, alguma coisa, a gente está aberto lá, a gente recebe todo mundo. A Defesa Civil é aberta 24 horas, tá, gente? Parabéns. Obrigada. O Parabéns Municipal participando da Semana Nacional de Trânsito aqui na Praça Brasil, né? Para passar informações para as crianças, para a população sobre a segurança, né? A importância da segurança para a vida no trânsito. Bom dia. Gostaria de salientar também que a Semana Nacional de Trânsito é de suma importância para que todos possam se conscientizar de que o cumprimento das leis de trânsito é um dever de todos, de todo cidadão. Porque caso não haja esse cumprimento, então haverão as penalidades que as pessoas vão sofrer. Então, essa Semana Nacional de Trânsito visa conscientizar, juntamente com outros órgãos, o Corpo de Bombeiros, né? As secretarias aqui presentes, de que, para que nós tenhamos uma melhor convivência no trânsito, né? Juntamente com os cidadãos, nós somos parceiros e aliados. A Guarda Municipal presta relevante serviço à nossa cidade em todo sentido. Nogueira, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que a gente quase não se vê falar aí, não vê fazer. Na época do frio para o calor, está chegando o calor, tem muita diferença do frio para o calor para a ocorrência de trânsito? No verão o pessoal está mais nervoso, bate mais, briga mais, não? É, na verdade, essa transição de estações do inverno para a primavera, no caso, e posteriormente para o verão, porque nós estamos vivendo um inverno quente, né? E isso acarreta um pouco de estresse no trânsito, né? As pessoas ficam mais agitadas, né? E então a gente busca conscientizar as pessoas é que fiquem mais pacientes, né? Saiam de casa, mais tolerantes, né? Para que não haja esse impasse no trânsito, né? Para que tenhamos um trânsito mais tranquilo, mais legal. E nós estamos aí para contribuir para isso, né? Conscientizando de que, para que nós possamos ser pacientes, né? Nós temos pacientes no trânsito mesmo. Eu quero parabéns pelo serviço que a Guarda Municipal presta a todos nós do município. Ok. Nós também agradecemos, né? Representando a Guarda Municipal de Volta Redonda. E estamos sempre à disposição, né? A atender a população em qualquer dúvida, para gerimir qualquer dúvida com relação ao trânsito, né? A educação do trânsito também. Estamos aí como parceiros, né? Da população. Muito obrigado e parabéns. Ok. Obrigado. Nós que agradecemos aí. Eu acho muito importante, né? Essa oportunidade que a Escola Municipal Fernando de Noronha está tendo, junto à Secretaria de Trânsito, todo mundo que está aqui. Porque no futuro eles serão os nossos motoristas. Eles precisam aprender desde cedo e depois para poder colocar em prática tudo o que eles vão aprender hoje aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, que está todo mundo aí. O nome da senhora? Meu nome é Heloísa. Heloísa. Durante o ano, nas escolas, as escolas passam algumas informações de trânsito para as crianças, porque não pode esperar só a Semana Nacional do Trânsito, né? É uma vez por ano, né? E eles andam na rua o ano inteiro, indo para a escola, indo para a casa, indo para a igreja. Então, as crianças precisam ficar bem informadas, bem conscientizadas, né? De toda a situação do trânsito, do comportamento deles na rua. É, não só na Semana do Trânsito, mas durante o ano a gente procura sempre trazer textos, trazer informações, porque eles são cidadãos, eles precisam aprender a atravessar, a ir e vir. Então, a gente procura sempre, enquanto escola, trabalhar esse assunto também durante o ano letivo. Parabéns para a senhora. Sua escola está tranquila ou está muito agitada? Não, hoje, graças a Deus, está tudo direitinho. Tudo tranquilo. Vocês são umas heróis e que ganham muito pouco pelo que fazem. O que fazem. Mas é gratificante. É gratificante a gente trabalhar e ver no final que tudo que a gente plantou teve frutos. Parabéns. Obrigada. Está aí a professora conversando. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já já, porque o programa Tio Mica Direto da Rua só vale a verdade. Já pensou no que você precisa para ser um bom médico? Processo Seletivo Medicina 2020 Acesse unifoa.edu.br barra medicina e saiba como podemos fazer de você um excelente médico. Unifoa. Formando para a vida. Acesse um bom médico. Estamos de volta pelo canal Tio Mica Direto da Rua. Direto da Praça Brasil, onde está acontecendo uma semana nacional de trânsito, com a participação da Defesa Civil, das escolas, da Guarda Municipal. E não poderia, evidentemente, faltar o corpo de bombeiro. Como a segurança de trânsito depende do bombeiro, depende das instruções do bombeiro, depende do pessoal de trânsito, todos, bicicleta, motocicleta, automóvel. A gente vai respeitar a lei de trânsito, até para não dar trabalho para o bombeiro depois. Eu estou aqui com o capitão Farley, que vai falar da participação do corpo de bombeiro de volta redonda nessa Semana Nacional de Trânsito. Claro, como o senhor estava explicando, nosso trabalho não acontece só no combate a incêndio, mas também acidentes rodoviais, acidentes de trânsito. A gente vem fazendo um trabalho constante aí nas ruas. A exposição de material aqui, a conscientização das crianças é muito importante para que novos acidentes não ocorram, né? E a gente trouxe aqui os materiais para trabalhar nessa conscientização e que o trânsito seja cada vez menos violento, né? Então, falei, eu estou vendo aqui aquele carro, é um guindaste, né, que leva as pessoas para o alto, para alguma coisa, para apagar incêndio, me parece. E estão levando as crianças da escola até no alto e ali estão mostrando para eles o quê? Isso, ali é a plataforma mecânica, ela é usada para combate a incêndio em edificações elevadas. E as crianças estão ali, tendo uma ideia, né, do que a gente enxerga quando sobe para um combate a incêndio. Olha, um prédio como aquele que nós estamos vendo ali, do Mulica, o nosso corpo de bombeiro de Volta Redonda, está preparado para um prédio desse? Está, sim, com certeza. Essa viatura, até 10 andares, que é mais ou menos o andar que ela consegue chegar e fazer um combate efetivo, com uma grande vazão de água e sendo bem eficiente no combate a incêndio em edificações elevadas. O efetivo de Volta Redonda, está bom? Está bom, está bom, está sim. A gente tem trabalhado, a corporação tem trabalhado num projeto para a contratação de mais pessoal, né, e em breve vai estar cada dia melhor. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos, pessoal do Corpo de Bombeiro que está aqui. E o Corpo de Bombeiro é uma coisa muito importante na nossa sociedade. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando nosso trabalho, nossos materiais. Vamos trabalhar para que a gente tenha um trânsito cada vez mais tranquilo. Com certeza. Parabéns e obrigado. Obrigado. E aí, capitão Farley, conversando com você, telespectadores, sobre o comportamento do pessoal no trânsito, da eficiência do Corpo de Bombeiro, que está participando da vida do cidadão da nossa cidade. Programa Chumica Direto da Rua. Deixo um abraço fraterno a todos e até o próximo programa, porque aqui só vale a verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto